Olha a água, olha a água, olha a água! Olha a água, olha a água! Olha a água! Olha a água! Olha a água! Eu te avisei! Quem mandou ela passar aqui? E aí, mano? Rua é público! Eu tô ajudando. Eu tô ajudando meu pai. Eu tô limpando aqui o quintal com meu filho, né filhão? É lógico. Agora passa uma bruaca aí. Vai, vai! Tá reclamando? Tá reclamando? Vai! Tá reclamando o quê? Vai! 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 Olha a água, olha a água! Olha a água! Olha a água! Olha a água! Eu avisei, olha a água! Como você vai trabalhar agora? Eu tô aqui, eu e meu filho lavando aqui. Desce aqui! Não é? Não é bom no quintal? É hora de menos entrar! E o que você vai jogar, onde? Só pra ser organizado? Joga no quintal da manhã? Olha a água! 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 Eu te falei, olha a água! Olha a água! O seu, Alô? Você lá em cima. Deixa viewpoint interizzard aqui... Eu falei, olha a água, mas é o meu também, fala em cima. Coça bem, velho. Supa! Olha a água lá em cima! Olha a água, olha a água, olha a água. Você não tem o que fazer, né? Eu te avisei, eu te avisei, olha a água. Eu tô limpando aqui, o que você quer que eu vou fazer? Você tá limpando o quê? Nesse tamanho, é difícil não acertar. Você quer que eu jogue a água onde? A água, olha a p**** que joga dentro. Fofura, ei! Olha a água, olha a água. Olha a água, olha a água, olha a água. Eu falei, eu falei, olha a água. Você é idiota? Fica pra trabalhar agora. Quer que eu faça o quê? Tô limpando aqui o quintal aqui fora, vou jogar água hoje. Vou jogar água. Tô jogando água na calçada. E eu tô ajudando seu pai. Você não ouviu ele? Você não ouviu ele? Não ouviu esse tamanho, é difícil não acertar. Onde você vai? Onde você vai? Desce aqui. Ele que falou. Tá ficando louco? Você também tá ficando louco? Eu avisei, ela avisei na água. Você vai jogar também? Tá ficando louco? Eu avisei, eu sou só vendedor. Lá em cima, vai lá em cima quem fez. Eu já tô bebendo aqui. Eu vou chamar a polícia, hein? Faz isso não, faz isso não, hein? Olha a violência, hein? Vem aqui. Você é eu aí? Você quer? Então espera. Pera aí. Vai, vai, vai. Vem aqui, checolinha. Vem aqui. Ô, produção! Pega essa gorda aqui. Vem aqui. Olha que eu vou. Mas eu não te avisei. Eu não te avisei, cara. Tome, broca. Mais uma. Tome, broca. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai tomar banho. Sai! Ai, me larga! Me larga, me larga, produção!